Já estão abertas as inscrições para o SISU. São mais de 200 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. E veja também, valor da bolsa paga ao profissional do programa Mais Médicos é reajustado. E mais, prorrogado o prazo de atuação da Força Nacional de Segurança Pública em Roraima e Alagoas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. De olho nas Olimpíadas de 2016. Atletas de saltos ornamentais de todo o país estão em Brasília para treinar e trocar experiências. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. Este ano, o SISU oferece mais de 205 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Mas atenção, só pode fazer a inscrição quem participou do Enem de 2015 e não zerou a prova de redação. O sonho de trabalhar no exterior está desenhado na parede do quarto de Andressa, na Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. O interesse desta jovem por outros países a motivou a aprender três idiomas, inglês, espanhol e francês. E a querer cursar Relações Internacionais na Universidade de Brasília. A chance de acessar o curso superior que deseja em uma universidade pública pode virar realidade. Com a abertura do prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada, SISU, nesta segunda-feira, Andressa não desgrudou da internet do celular até finalizar a inscrição. Ela acredita que as notas obtidas na edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio podem ajudá-la a conquistar a vaga. Eu estou com uma expectativa muito elevada porque eu estudei bastante. Espero que a minha nota seja o suficiente para o curso em que eu quero fazer. Porque o aluno se esforça e ele gosta de ver aquele resultado. Ele quer ver a sua nota sendo, pelo menos, compatível com a nota de corte. As inscrições para a primeira edição do SISU em 2015 estão abertas exclusivamente pela internet. Não há qualquer cobrança de taxas. No site, é obrigatório preencher o número de inscrição e a senha do Enem 2014. O candidato deve escolher até duas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do sistema. Durante o período de inscrição, é permitido ao candidato modificar essas opções quantas vezes quiser. E será válida a última inscrição confirmada. Nessa primeira edição de 2015 do SISU, estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em cerca de 5.600 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Conforme a Lei de Cotas de 2012, todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e centros federais de educação tecnológica participantes do SISU devem reservar um percentual mínimo das vagas a estudantes de escolas públicas. Este ano, estão reservados 37,5% das vagas. Em 2016, serão 50%. O objetivo da medida é democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. O que o SISU veio fazer é corrigir distorções. Uma distorção que dizia, por exemplo, que num determinado curso, você poderia ter 92% de estudantes oriundos dos 13% do ensino médio privado. Então, hoje não. A reserva tem que ser para todos os cursos e todos os turnos, altamente competitivos ou de baixa competitividade. Uma correção só pode fazer a inscrição quem participou do Enem de 2014 e não 2015, como afirmamos agora há pouco. E as inscrições do SISU vão até o dia 22 de janeiro. O resultado da chamada regular poderá ser conferido no dia 26 de janeiro, na página do Sistema, nas instituições participantes e na Central de Atendimento do Ministério da Educação. Este ano, mais 62 mil vagas de cursos técnicos na área de cultura devem ser abertas. Uma oportunidade para quem quer aprender, por exemplo, pintura em tecido, fotografia e produção cultural. Veja na reportagem de Priscila Machado. Maria Lindete é professora e atriz. Atua no teatro e em filmes de curta-metragem. Para se aperfeiçoar na profissão, ela fez um curso de maquiagem cênica, em que os alunos aprenderam a fazer ferimentos falsos, monstros e caveiras. Foram três meses de aulas todos os dias. Agora, quando eu for fazer algum personagem, eu já tenho mais habilidade, que eu não tinha até então, para poder compor esse personagem. O curso de maquiagem cênica faz parte do Pronatec. Nos últimos dois anos, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego abriu 30 mil vagas na área cultural. Para 2015, a previsão é ofertar mais 62 mil matrículas só no setor. A gente tem muitas oportunidades de emprego na área da cultura. Então, o Pronatec Cultura veio para isso, para abrir esse horizonte, possibilitar para um jovem que sonha em trabalhar no mundo do teatro. Ele pode ser o ator, mas ele pode ser o maquiador, ele pode trabalhar também de trás do camarim. Quer dizer, construir todo o processo do espetáculo. Todo espetáculo tem os que ficam à frente e os que ficam atrás, para fazer com que a cultura possa se movimentar, a obra de arte possa se movimentar. Então, a gente tem oportunidade em todas as áreas. Produção cultural, desenhista de moda, editor de vídeos, fotógrafo, cenografista e organizador de eventos são alguns dos cursos oferecidos pelo Pronatec Cultura. Até agora, 275 municípios já foram atendidos. Você tem aí jovens e trabalhadores que estão sendo capacitados, que estão tendo oportunidade de ter, às vezes, o seu primeiro emprego numa área importante econômica no país. Então, a cultura gera emprego, gera renda, ela contribui para o desenvolvimento econômico social do país e a gente tem, cada vez mais, que investir também nessa porta de oportunidades para a juventude brasileira. O valor da Bolsa Formação, do programa Mais Médicos, foi reajustado pelo Ministério da Saúde. Passou de R$ 10 mil para R$ 10.513. O novo valor já passa a valer a partir deste mês. O Mais Médicos foi criado em 2013 para melhorar a qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. O Brasil vai discutir novas medidas para tentar reverter a sentença de outro brasileiro que está preso na Indonésia por tráfico de drogas. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. O embaixador brasileiro na Indonésia, Paulo Alberto da Silveira Soares, já está no Brasil. A informação é do assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. O embaixador foi chamado para consultas no fim de semana pela presidenta Dilma Rousseff, depois da execução do brasileiro Marco Archer, que foi morto na Indonésia no sábado pelo horário de Brasília. Archer foi executado por ter sido condenado por tráfico de drogas. Ele foi preso em 2003, depois de tentar entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína. Bem, chamar o embaixador para consultas, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é uma decisão que expressa uma gravidade e um momento de tensão. No sábado, depois da execução de Archer, a Presidência da República divulgou uma nota em que disse que, sem desconhecer a gravidade dos crimes cometidos por Archer e respeitando a soberania e o sistema jurídico indonésio, a presidenta Dilma Rousseff dirigiu pessoalmente, na sexta-feira, um apelo humanitário ao presidente indonésio para que fosse revertida ou concedida clemência ao réu, como prevê a legislação daquele país. A presidenta disse lamentar profundamente que esse último pedido não tenha sido atendido. Um outro brasileiro aguarda a aplicação da pena de morte na Indonésia. Rodrigo Gularte foi também preso em 2004 e acusado e condenado por tráfico de entorpecentes. Para essa condenação, a pena na Indonésia é a pena de morte. E o governo brasileiro, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai continuar aplicando todos os esforços para tentar reverter a aplicação desta pena. Estamos fazendo todos os esforços possíveis, continuamos fazendo todas as gestões e temos sempre confiança. Bem, na nota divulgada depois da morte de Archer, no sábado, a presidenta Dilma afirmou que o recurso à pena de morte que a sociedade mundial crescentemente condena afeta gravemente as relações entre o Brasil e a Indonésia. Aline. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 30 dias no estado de Roraima e por mais 90 dias em Alagoas. As portarias com a prorrogação dos prazos foram publicadas hoje. Em Roraima, a Força Nacional vai continuar com as ações de manutenção da ordem nas prisões do estado. Em Alagoas, vai manter as atividades de policiamento ostensivo, polícia judiciária, perícia e defesa civil. A Força Nacional de Segurança Pública atua, quando solicitada, em apoio e colaboração com os órgãos locais de segurança pública. Dezenas de experiências bem-sucedidas sobre educação ambiental e gestão de resíduos sólidos foram reunidas em uma página na internet. A ideia é divulgar ações sobre a preservação do meio ambiente e inspirar boas ideias de sustentabilidade. Educação ambiental por meio de histórias contadas para crianças de 3 a 9 anos e oficinas sobre como abordar o tema para os educadores. É o projeto Ana Folha e a Turma do Lixão, da pedagoga e escritora Luciana Ribeiro. A dona Água está pedindo socorro para não desperdiçar a água. Isso não pode continuar, tá bom? Luciana acredita que as crianças devem aprender desde cedo sobre a preservação dos recursos naturais. É o que a escritora chama de alfabetização ambiental. O objetivo pedagógico é fazer com que as crianças se aproximem dessa temática de sustentabilidade, tá? Reciclando os resíduos sólidos, tá? E apalpando a importância dos recursos naturais, como a água, a energia. Como essa, mais de 180 iniciativas de educação ambiental estão cadastradas em uma plataforma virtual. O mapeamento das ações tem reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente. E o objetivo é divulgar essas ações em todo o Brasil para gestores, educadores e outros interessados. A plataforma Educares disponibiliza informações sobre as práticas de educação ambiental e comunicação social que ajudam a enfrentar os desafios da política nacional de resíduos sólidos. Ela serve como inspiração para pessoas que querem desenvolver uma prática, não sabem por onde começar. Então ela pode ir lá olhar e ver se tem alguma prática que se encaixa dentro do que ela está pensando. Serve também como replicabilidade. Então às vezes você mora em uma região, quer saber o que está sendo feito na área de resíduos, você pode entrar na plataforma e ver o que está sendo feito. Então às vezes você quer descartar seu resíduo no local correto, não sabe como. Entra na plataforma, dá uma olhada, às vezes você vai achar alguém que tenha, que esteja trabalhando com esse descarte correto. E você vai poder fazer o seu descarte corretamente. Qualquer pessoa pode cadastrar uma prática sustentável na plataforma. O projeto será analisado e se atender aos critérios, será publicado. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Meio Ambiente. E terminou agora há pouco em São Paulo uma reunião para esclarecer aos dirigentes de centrais sindicais as mudanças de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. A gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que está em São Paulo e tem os detalhes. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Aline. Essa reunião tem a presença de quatro ministros. Do trabalho e emprego, Manuel Dias, da Previdência Social, Carlos Gabas, do planejamento, Nelson Barbosa, e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. O encontro começou às 5 horas da tarde. A ideia é explicar aos dirigentes das seis centrais sindicais algumas mudanças que aconteceram em benefícios previdenciários e trabalhistas. Essas medidas foram adotadas por meio de duas medidas provisórias, publicadas no dia 30 de dezembro do ano passado. As alterações são sobre cinco benefícios. No abono salarial, muda a exigência de tempo mínimo trabalhado com carteira assinada para ter acesso ao benefício, de 30 para seis meses. Além disso, o abono vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. As alterações começam a valer no início de março. No primeiro pedido de seguro-desemprego, vai ser preciso ter trabalhado pelo menos um ano e meio com carteira assinada nos dois anos anteriores à dispensa, e não mais seis meses. Já no segundo pedido, o prazo exigido passa a ser de um ano nos últimos 16 meses anteriores à dispensa. As alterações começam a valer no início de março. No caso dos pescadores artesanais, o seguro-defeso, pago no período em que as atividades devem ser paralisadas para a reprodução dos peixes, não pode ser mais acumulado com outros benefícios. Também vai ser preciso ter ao menos três anos de registro como pescador para acessar o benefício, que é vedado a familiares. O INSS é que vai administrar o programa. As alterações começam a valer no início de abril. Já na pensão por morte, o contribuinte precisa ter colaborado ao menos dois anos com a Previdência. E o valor da pensão, antes integral, passa a ser de 50% do que era recolhido à Previdência Social, mais 10% por cada filho do casal. Agora é preciso no mínimo dois anos de casamento ou união estável para requerer o benefício. Também entra em vigor uma nova regra para o cálculo do valor a ser recebido, que leva em conta a idade do beneficiário. A pensão só é para a vida toda no caso do viúva ou viúva que tem 44 anos ou mais. Até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos definidos, que variam de 3 a 15 anos. As medidas começam a valer em março, com exceção do prazo mínimo de dois anos de casamento ou união estável, que começou a vigorar na metade de janeiro. No auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 para 30 dias. O INSS passa a ser responsável pelo pagamento apenas após esse período. E o valor recebido pelo beneficiário vai ser uma média das 12 últimas contribuições. As medidas começam a valer em março. Aline, vale lembrar que essa reunião entre os ministros e os dirigentes das seis centrais sindicais acontece no escritório regional da Presidência da República, que fica aqui na Avenida Paulista, na capital do estado de São Paulo. Com essas novas regras, o governo pretende economizar 18 bilhões de reais por ano, o que equivale a 0,3% do produto interno bruto, PIB, que é o conjunto de bens e riquezas produzidos pelo país, previsto para 2015. Além disso, o objetivo também é tornar a concessão dos benefícios mais justa e combater fraudes, mantendo todos os direitos trabalhistas. Aline, voltamos com você aí no estúdio. Terminou agora há pouco a entrevista do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que anunciou quatro medidas, novas medidas, para aumentar a confiança na economia brasileira. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que vai explicar quais são essas medidas. Boa noite, Paulo. Boa noite. Aline, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou quatro medidas. Segundo o próprio Joaquim Levy, essas quatro medidas vão significar uma arrecadação extra para o governo federal em 2015, nesse ano, de 20 bilhões 630 milhões de reais. Então, vamos às medidas. O imposto sobre produtos industrializados, ele passa a ser igual para toda a cadeia produtiva de cosméticos. Essa medida vale a partir de maio. Hoje, o industrial paga um IPI e o atacadista paga outro. A ideia é harmonizar a cobrança do IPI sobre toda a cadeia produtiva de cosméticos. Não vai ter impacto sobre os consumidores. A outra medida é em relação a PIS-COFINS sobre produtos importados. A alíquota passa de 9,25% para 11,75% ao ano. Também vale a partir de maio. A ideia também é harmonizar a alíquota que é cobrada do produto que é importado em relação ao produto que é produzido aqui no Brasil e dar mais competitividade à indústria nacional. A outra medida é em relação ao imposto sobre operações financeiras para tomada de crédito. A alíquota passa de 1,5% para 3% por ano e vale a partir de fevereiro. Isso é importante falar. Esse IOF é cobrado quando o consumidor, por exemplo, vai a uma instituição financeira, vai a um banco e faz um empréstimo. Também é cobrada, no momento da tomada de crédito, uma alíquota de 0,38%. Essa não muda. E a última medida é em relação a PIS, COFINS e a CID, contribuição de intervenção sobre o domínio econômico. Essas duas alíquotas vão significar um aumento de 0,22 centavos sobre o litro da gasolina e de 15 centavos sobre o litro do diesel. Esse aumento vale para as refinarias e distribuidoras, que vão decidir se repassam esses aumentos de 0,22 centavos sobre o litro da gasolina e 0,15 centavos sobre o litro do diesel para o consumidor na ponta, no posto de gasolina, na bomba. A mudança na PIS, COFINS, dos combustíveis, vale a partir de fevereiro e da CID vale a partir de maio. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, explicou quais são os impactos dessas mudanças para a economia brasileira. Essas medidas têm por objetivo aumentar a confiança da economia. Se a gente for ver, nas últimas semanas, particularmente na questão dos juros e os juros mais longos, que são os juros que acabam influenciando o crédito, etc., a taxa diária que influencia o crédito, a gente tem visto uma relativa redução, aquela inclinação da curva, tem diminuído. Então, eu diria que o principal efeito do conjunto das medidas, é difícil você fazer o efeito de uma medida individualmente. Mas, no conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas. Uma queda de frequência provocou hoje um corte de fornecimento de energia em estados do sudeste, centro-oeste e sul, a partir das 14 horas e 55 minutos. Segundo nota do operador nacional do sistema, ONS, a queda foi ocasionada pela restrição na transferência de energia das regiões norte e nordeste para o sudeste, somada ao aumento da demanda nesse horário. A situação foi totalmente normalizada por volta das 15 horas e 40 minutos, depois que a ONS adotou medidas conjuntas com as distribuidoras de energia. De olho nas medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016, atletas de saltos ornamentais de todo o país participam aqui em Brasília de treinamentos estratégicos. É uma oportunidade também dos esportistas trocarem experiências. Saltos carpados, mortais e parafusos. Os movimentos que chamam a atenção pela beleza também atraem os mais novos para a modalidade. Janine, de 8 anos, treina há um ano e já venceu uma competição. Eu ganhei em primeiro lugar e em terceiro também, em minhas competições de saltos. Janine e outros pequenos atletas da categoria de base acompanham os profissionais da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, que estão reunidos em Brasília para o segundo training camp. Durante uma semana, eles vão trocar experiências, fazer atividades físicas, treinamentos e exames médicos. A intenção é chegar entrosado e bem preparado para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para isso, a equipe conta com o Centro de Excelência em Saltos Ornamentais na Universidade de Brasília. Foram investidos cerca de R$ 2,4 milhões na revitalização das piscinas, compra de equipamentos e contratação de profissionais para o primeiro Centro de Excelência em Saltos Ornamentais do país. Uma estrutura que já vem fazendo a diferença na vida dos atletas. Nós temos toda a estrutura, a mesma estrutura que tem na China, na Rússia, no México, onde treinam as principais potências, a gente encontra aqui na Universidade de Brasília. Então, isso faz toda a diferença e hoje os nossos atletas não precisam mais sair de Brasília ou sair do Brasil para treinar. O ministro do Esporte, George Hilton, visitou as instalações do centro e afirmou que outras modalidades também devem ter estrutura de treinamento semelhante. A ideia é que a gente consiga chegar a 23 modalidades, tendo todo o suporte com equipes multidisciplinares. Isso será fundamental na qualificação e preparação desses atletas. Com mais de 20 anos de carreira, o brasiliense Hugo Parise coleciona títulos e experiência quando o assunto é o salto ornamental. Para ele, estrutura física é fundamental para a evolução do atleta. A prova está aqui, investindo na estrutura e o salto ornamental está crescendo. Quando começar a fazer isso com todos os outros esportes, a gente vai realmente ser uma grande potência. Hugo é inspiração para a Isabela, de 10 anos, que ainda luta para vencer o medo na hora de saltar. A menina, que sonha participar de uma Olimpíada, está se acostumando à rotina de atleta. A gente treina umas quatro horas por dia e às vezes a gente está doída, cansada do treino. Mas depois, no outro dia, a gente já está bem melhor. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Tchau, tchau.